Olá, boa noite, tudo bom pessoal? Estou aqui no reserva, vocês estão vendo aqui essa paisagem linda, né? Esse lustre aqui que é feito por um artesão daqui da cidade e vou começar a explicar para vocês, tirar um pouquinho das dúvidas sobre o que rola, como é que está julho aqui em Salinas. Eu tinha combinado agora para fazer uma live junto com a Dani Filgueiras só que eu não sei o que está acontecendo, o meu telefone é Motorola aí eu tentei entrar junto com ela para fazer a live, mas não deu certo. Não sei se é um problema na Motorola, com os equipamentos da Motorola, não sei porquê. Mas vamos lá, eu entrei agora e bora ver se a Dani entra para eu poder chamá-la para ela participar aqui dessa live junto comigo. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo, vou explicando algumas coisas aqui que são muito importantes e o que vai rolar, o que tem de novidade agora para esse final de semana aqui no Solar, tá? E quem tiver alguma dúvida aí, pode me chamar, pode perguntar aqui porque eu vou respondendo, vou tirando as dúvidas de vocês. O que vai rolar agora esse final de semana, tá, pessoal? O Gui Sampaio, que é aquele fotógrafo badalado, super conhecido aí de Belém, ele está passando essa temporada agora aqui em Salinas, aqui no Hotel Solar para fazer os bookings, fazer as fotos, né? Principalmente, olha, a Dani entrou aí. Oi, Dani! Como é que eu faço para te chamar para fazer aqui essa live junto comigo? Agora que vai a... Que eu também sou bem zerado nisso daqui, Dani. Como é que eu faço para te convidar? Bora ver se vai. Recebeu o convite aí, será? Ah, agora! Agora deu certo, finalmente! Menino, que loucura! Pois é, que coisa esquisita, né? Mas olha, foi legal porque a gente ganhou 30 minutos com ele num bate-papo. Que bacana, que bacana, isso! Eu também acho que todo mundo tem uma certa curiosidade de como é essa situação em Portugal, em outro país, a gente está vivendo isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer assim, tu ias começar a dar as orientações aí de Salinas, tu queres terminar e aí a gente começa o papo de turismo valendo, ou tu já queres começar e eu vou enganchando aí? Não, Dani, pode começar as perguntas, porque provavelmente tudo que eu tenho, né, o relatório que eu tenho para te explicar aqui, está dentro do que você vai me perguntar, com certeza absoluta. Bacana! Bom, gente, eu sou a Dani Filgueiras, do blog Dani Viaja, e esse é o papo de turismo que estava acontecendo, começando lá no meu blog, lá no meu Instagram, mas a gente não conseguia fazer a conexão com Salinas, e agora a gente acabou fazendo um especial de 30 minutos com o Eli, falando sobre a vida lá em Portugal, como é que está sendo a retomada do turismo em Portugal, e agora a gente começou a live aqui, pelo canal do Hotel Solar, que é muito legal também. Então, eu estou com um papo de turismo especial na live do Hotel Solar, diretamente com o Geraldo, que era meu convidado, agora a gente já sim, ele é meu convidado, eu sou a convidada dele, né? Estou aqui na live dele, então está tudo certo. Geraldo, eu queria saber contigo o seguinte, primeiro, eu queria saber se Salinas ia dar praia, mas a gente já viu em todo o telejornal que deu praia, e que deu super lotado, e tudo mais, e eu quero conversar contigo sobre isso. Mas eu queria conversar primeiro contigo, de uma curiosidade que tem para quem está viajando, e que vai se hospedar. Qual é o protocolo que os hotéis estão tomando, de forma geral? Pode ser que o teu tenha até protocolos mais especiais, mas qual é o protocolo que os hotéis estão tomando, e qual é o protocolo que o turista tem que tomar quando chega no hotel para se hospedar? Obrigada, boa noite. Dani, a gente tem uma associação aqui chamada Rede Estú, né? Essa associação, a gente sempre está se antecipando a muitas situações que poderiam estar acontecendo com relação a essa pandemia. E a gente já estava pensando nesse retorno já há um bom tempo. E a gente já procurava essa conversa junto ao poder público do município, do estado, porque a gente começou a acompanhar, já a ver tudo que os hotéis de fora do país, que já estavam no declínio, já estão fazendo essa retomada do turismo, do comércio. Então, a gente começou a tomar eles como base, ver o que eles estavam fazendo, e a gente começou a adaptar para cá, para a nossa realidade. Então, a gente começou a fazer essa conversa, reuniões constantes e apresentando esses protocolos. E disso daí a gente conseguiu montar um protocolo tanto para os hotéis, pousadas, quanto para os restaurantes, os bares, para as barracas de praia também, qual seria o comportamento ideal na praia também. E disso daí ficou um material bem completo, bem legal, que quando a gente apresentou no município, eles conseguiram muitas coisas, eles utilizaram como base, para ser uma referência deles, de que eles fariam, quais seriam os passos deles para fazer a fiscalização. Porque não adianta só a gente colocar uma proposta, dizer que a gente vai seguir, e se a gente também não tivesse compromisso deles de fazer essa fiscalização. Então, a partir daí, Dani, na questão da entrada, a gente começou muito com a... a gente conseguir uma flexibilização da entrada na cidade, onde é feita uma... o cliente, o turista, ele preenche um formulário, que nesse formulário, ele vai estar dizendo de onde ele está vindo, faz algumas perguntas estratégicas ali para saber se ele está no grupo de risco, e também lá já estão oferindo a temperatura, ver se está tudo seguro, e a partir daí, dando tudo ok, eles só vão liberar se a pessoa tiver ou residência aqui em Salinas, ou se ela tiver o voucher de reserva nos hotéis. Entendi. Então, a partir daí... Já tem uma limitação na entrada. Você já tem um crivo na entrada. Exatamente. Então, aí o que acontece? Os ônibus também, como você estava falando, que lá em Bragança também, os ônibus de piquenique, ônibus de turismo, não estão sendo permitidos a entrada, é somente em carro particular. Então, isso daí... Não está tendo festa, então não foi autorizado ter barraca com festa, estar com música ao vivo, justamente para isso, para evitar aglomeração. E a gente, como já tinha montado todo um plano, um planejamento, antes dessa pandemia, a gente já vem sonhando com julho, a gente já vem se organizando, já vem montando todo o nosso projeto. Todo mundo que trabalha com turismo, todo mundo, acho que mesmo com a pandemia, esse sonho não termina, não abarca, porque é o mês que todo mundo ganha dinheiro. É como o Sírio aqui em Belém. O julho é para os balneários, o que o Sírio significa para Belém. De repente, não poder trabalhar é ruim para todo mundo, para o pequeno empresário. Do grande empresário é o cara que vende queijinho na praia. Então, impacta todo mundo. Exatamente. E a gente sempre tem que procurar também olhar o lado bom da situação. Se bem que aí não existe lado bom, mas existe, a gente tem a consciência que existe, poderia ser pior. Entendeu? Sim. Então, a atitude que o município teve em fechar logo a barreira. Então, logo no início, a gente ficou meio assim, sei lá que não está sendo muito exagerado. Então, houve uma resistência, porque nós perdemos quatro feriados. Então, isso daí foi muito difícil. Passamos três meses fechados. Então, mas quando a gente viu que foi chegando próximo de julho, começou a ter uma flexibilização, e a gente já poder trabalhar em julho, então, isso daí já, a gente já até agradece, né? A gente, é, dá graças a Deus, né? Pô, e graças ao município ter tomado essa atitude, se antecipar, né? Pra poder segurar o mais rápido possível. E assim foi feito. Então, hoje a taxa de pessoas infectadas dentro do hospital aqui é baixíssima, se não está zerado, está praticamente zero, né? Não está tendo aumento nos casos de gente fazendo exame, gente com... Então, Belém está mais tranquilo também, né? Nos hospitais em Belém. Então, isso daí deu uma... A gente, com esse protocolo que a gente colocou de segurança, isso deu uma maior segurança para o município, e para o estado também se sentiu seguro, né? Porque também eles colocaram, eles montaram uma barraca, eles alugaram uma barraca lá na Atalaia, né? Pra... Com a equipe fiscalizadora, né? Pra fiscalizar a aglomeração nas praias, ele está circulando nos hotéis, está circulando nos restaurantes, vê se estão respeitando todo aquele protocolo do distanciamento das mesas, se está todo mundo usando máscara, né? Então, isso daí tem dado cada vez mais segurança para o turista, né? Vim para cá, para Salinas, para curtir, para não perder esse julho, até porque Salinas é uma cidade praiana com praias gigantescas, muito ventilada, né? E até isso daí traz muita segurança, né? Para o turista. Tomar aquele banho de mar, curtir uma praia, pegar um sol. então isso daí tem despertado muita vontade no pessoal para vir curtir Salinas, né? E quando ele fez esse protocolo, esse cuidado que a cidade está tendo, desde a barreira de entrada, então isso está trazendo bastante segurança para o turista. Isso aí está tudo certo, né? Porque a procura está muito boa, a procura, né? Para cá, para o negócio, a procura está muito legal. Claro que não está igual ano passado. Não tem nem como comparar. Exatamente. E a gente está trabalhando com a taxa de ocupação, né? Com 50%, é o que a gente colocou uma proposta nossa, né? Para o município, que a gente garantindo que não ia ter aglomeração. Então, como é que a gente tem feito aqui nas nossas medidas, né? Reduzimos a quantidade de mesa para poder fazer o distanciamento, né? Das mesas. ampliamos o restaurante, a gente tem um restaurante na praia, né? Que é onde eu estou aqui fazendo essa live agora, que é o reserva. Então, nós fizemos uma ampliação no salão, né? Que aí a gente conseguiu distribuir mais as mesas, alargou mais, fez um espaçamento maior das mesas. Toda aquela programação que a gente tinha, que a gente sempre faz no mês de julho, que é uma programação musical, a gente mudou isso daí. A gente está chamando o chefe de Belém, do restaurante super embadalado de Belém. Esse final de semana agora vai ter o Paulo Aninjá, né? Que é lá do Santa Chicóia. E a gente vai fazer um menu degustação, né? Com vários tipos de entradas. Vai ter a raia frita, vai ter beijo pirava, vai ter carne de sol. Vai ser um negócio assim, de altíssimo nível, né? Um negócio muito bacana na hora do jantar. Estimulando as pessoas virem para curtir o jantar, na calmaria, com aquela música ambiente gostosa. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Vou só te interromper rapidinho. Porque, gente, olha o que acontece. Como a live está no Hotel Solar, eu não consigo... Eu não consigo voltar para ler o que está escrito. Então, assim, eu vou logo dar um beijo para todo mundo que entrou. Pessoal que estava na outra live, eu já vi que está aqui nessa também. Muito bacana. Vi que a Glenda entrou, lá do Marujos. Salinas Catamarã também está aqui. E hoje eu até falei que eu escrevi antes, hoje, né? Sobre essa live. Falei que o meu último passeio turístico foi para Salinas, né? Foi no Hotel Solar, fui no Catamarã, comi aquela comida incrível também lá do Marujos, que desde sempre é um dos meus lugares prediletos de Salinas. Sempre que eu vou a Salinas, eu vou lá no Marujos, que é um refúgio. Conheci o Rancho, que eu nunca tinha ido, que foi um lugar super bacana. Então, hoje, eu escrevi sobre isso, é muito legal ver que está todo mundo aqui na live e a gente se sente um pouquinho mais próximo, né? De alguma forma. Mas tu falaste sobre as atrasações e eu falei sobre isso nas outras lives que a gente fez no Papo de Turismo e principalmente de uma pesquisa que, assim, eu procuro aqui me interar, mas uma pesquisa que fala que os turistas brasileiros querem viajar, sim, nesse segundo semestre, que a maioria, né, 59% vai viajar dentro do país e que esse número é também bem próximo disso aí, acho que 70%, está procurando roteiros que são roteiros que não são roteiros de aglomeração. Então, me chamou muita atenção quando eu estive aí no Hotel Solar. O deck que tem, você atravessa por dentro do Manguesal, você tem um deck, ou seja, já é uma área que já existia um limite de pessoas para entrar, eu me lembro que tinha uma contagem de pessoas, então, já era um local com limite de pessoas, o passeio do barco é um local com limite de pessoas, já é um local que mesmo, eu lembro que eu fui num barco, um barco mesmo grande, ele, em nenhum momento a gente tinha uma sensação de estar lotado, de estar muito cheio, era agradável, se você quisesse ficar sozinho num cantinho, você conseguia fazer isso, né, então, eu falei isso durante as lives que eu acho que no caso do teu hotel e no caso o próprio Marujos, o restaurante, ele nunca foi um restaurante de lotado, ele sempre foi um restaurante de poucas mesas, vamos dizer assim, para ficar ali aglomerado, mas poucas mesas, aglomerado ali na sua mesa, mesas grandes para muita gente, mas poucas mesas, então, são perfis que já são de turismo direcionado, vamos dizer assim, da camaria, da tranquilidade, desse aconchego familiar do seu grupo e não um montão de gente, enfim, e eu queria que tu contasses para as pessoas que não conhecem o hotel, como é que é isso, né, e de repente, no meio dessa confusão toda, com exceção da situação do hotel, tu estás com um produto turístico que muito se encaixa dentro da realidade que a gente está vivendo e que provavelmente vamos viver ainda esse ano. É, é, Dani, o que acontece, o hotel, ele tem essa pegada familiar, né, é feito para a família, então, a gente tem programação para a criançada, para a família, então, a gente tem um parque flutuante, né, que fica no mar, então, fica ao ar livre, não tem aglomeração, né, então, é uma pegada muito bacana, e não vai só a criança, vai os pais também, vai adultos, né, o pessoal adora, é muito bacana. tem o passeio de barco também, né, que o passeio de barco, ele não tem aglomeração, é o ar livre, o passeio de catamarã, que é um passeio, assim, de, eu acho que é a estrela número um daqui de Salinas, é o passeio do catamarã, é muito diferenciado, é muito legal, né, então, então, a gente estimula com dança, né, a gente coloca o pessoal para puxar a dança de carimbó, então, a garotada cansada, né, os covóis também, os pais, todo mundo ama, todo mundo dança, vai caramba, a gente encosta numa praia, toma um banho numa praia, vê a revoada dos pássaros, conhece a história, a gente conta a história da cidade, né, tem histórias daqui, que até o salinense não conhecia, tem gente que vem, Geraldo, eu venho há 30 anos para Salinas, eu não sabia dessa história, né, eu não vou contar aqui, porque eu tenho que estimular, estimular a curiosidade, exato, tem que vir fazer o passeio, isso mesmo, e o que é muito bacana também, Dani, com essa pegada da família, né, a gente tem um clubinho, então, a gente nunca, a gente sempre, é, tá preocupado com a questão, da segurança, né, quando tá lidando com crianças, tá lidando com pessoas, né, mais velhas, que tem dificuldade de locomoção, que tem alguns cuidados especiais, então, a segurança, ela é em primeiro lugar, né, então, quando se, se trata de aglomeração, muitas pessoas, aí a gente já, já deixa de existir a segurança, né, então, pra gente, pro hotel aqui, tá muito natural o nosso, é muito, natural o nosso, a questão desse cuidado, né, esse cuidado pra não aglomerar, a gente sempre, né, como você falou, a gente tem um controle de entrada de pessoas, a praia, né, é uma praia que não existe. Isso me chamou muita atenção, muita atenção mesmo, comentei com várias pessoas, comentei isso aqui, quando eu cheguei, enfim, é, é, é realmente um, um diferencial, porque no imaginário coletivo, Salinas é, praia lotada, barraca de show, não que isso seja ruim, não tô falando que é ruim, é bom, adoro ir pros shows também, frequentei muitas barracas de show em Salinas, mas é, é, justamente por isso, a gente tem uma referência de Salinas, assim, e não de um local que, deve, a gente pode ser muito tranquilo, ou com esse contato direto com a, com a natureza, que eu digo, uma natureza que não tá tão a olhos vistos de quem tá na praia, que é uma área de manguezal, uma área mais deserta, de banho, uma croa, que não é tão simples da gente chegar a isso lá, do, da praia do Atalaia, ou mesmo da praia do Farol, que já é uma área diferente da Atalaia, tá ali na mesma linha, né, mas já é diferente. É, e como a gente tá no centro da cidade, a gente tá na cidade, né, é a parte antiga de Salinas, então, é uma área bucólica, né, é uma, ela busca essa parte da história, é, não é, são poucas pessoas que conhecem essa área aqui, né, então, pra gente tá sendo muito fácil trabalhar, não, não, a gente não tá tendo resistência, inclusive dos nossos funcionários, né, são todos muito dedicados, são todos muito preocupados, isso daí me, me deixa muito tranquilo, pra eu poder divulgar, pra eu poder fazer essa campanha, venha pra Salinas, né, é, o que eu tenho, eu tenho passeado também na praia, eu vejo na praia, como é que tá sendo o comportamento do pessoal, como eu sou o vice-presidente da, de uma associação, da, da Redistur, é, então, é, faz parte também do meu papel, tá, também visitando os outros associados, né, se eles estão tendo alguma dificuldade, né, o que que a gente pode orientar, assim como a gente também pega muita orientação, porque como a gente tem uma associação, existe uma troca de ideias, né, não é, não é somente alguém, é, é, passando as ideias, existe uma troca de experiência, uma troca de ideias, isso daí nos ajuda muito, a, a, a fazer, nesse verão de julho, um julho diferente, um julho que vai deixar saudades, porque vai ser um julho tranquilo, pra quem gosta de vir com criança, pra quem tem família, de uma praia tranquila, então, esse julho vai ser um julho muito diferente, e eu acredito que... Mas vai ser muito bom. Exato, exato. Diferente, mas muito bom. Exatamente, muito bom. Olha, tem muita gente aqui, que conhece o hotel, parabenizando, destacando principalmente, sobre a programação pra criança, alguma pessoa, quando eu ia falar o nome dela, subiu aqui pra mim, então eu não consigo, tá perguntando, qual a programação que tem pra criança, apesar de você ter falado, faz um resuminho aí pra gente. É, a gente tem o Clubinho do Solar, né, então o Clubinho do Solar é composto por profissionais da área de educação, então, lá a gente faz bastante brincadeira pra crianças a partir de 4 anos, então tem pintura facial, né, tem a brincadeira na praia, o pessoal jogar bola, então, a gente vai estimular muito essas brincadeiras ao ar livre, porque isso aí a gente fica muito mais tranquilo com a questão da aglomeração, né, então, a garotada brincar de queimada, jogar bola, brincar no caiaque aqui, então, é muito legal andar pelo curral, ver os peixinhos, fazer uma trilha no mangue, ver os caranguejinhos, então, é, 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 essa é a pegada, é o contato com a natureza, né, essa daí é a nossa vocação, é, como a gente tá em contato com a natureza, hoje o hotel, ele tá com 100% de energia solar, a gente, caramba, que legal, é, então, o, o nosso, o nosso prendimento aqui na água, a gente estimula muito a questão do ecoturismo, então, é totalmente ecoturístico, né, então, a gente envolve a comunidade nisso daí, a gente tem os pescadores da região, que trabalham junto com a gente, que constrói esses passeios junto com a gente, né, então, isso daí a gente acaba, o hotel solar virou um negócio com responsabilidade social e ambiental, e isso daí a coisa foi naturalmente acontecendo, né, ela naturalmente foi acontecendo, e quando chegou essa pandemia, é, a gente já tava 90% adaptado a uma, a essa realidade, ao contato com a natureza, às atividades ao ar livre, né, programações que não estimulem a aglomeração, né, então, com uma musiquinha ambiente legal, com uma gastronomia, né, de alto nível, diferenciada, né, então, isso daí, pra gente, a gente tá conseguindo levar de uma forma bem tranquila, Dani, a gente tá, tá muito feliz, é, e eu quero também destacar aqui, Dani, nessa nossa programação, quero destacar a máxima segurança, né, que eles são, eles compraram essa briga junto com a gente, a máxima segurança, eles são muito preocupados também, né, com essa, tem auxiliado muito a gente também nessa questão, do comportamento, né, do, do, do hóspede, do cliente, e tem compartilhado muito com a gente sobre isso daí, e tem nos ajudado, comprou a ideia junto com a gente também, dessa, dessa programação, entrou patrocinando, quero mandar um beijo aí, pro Paulo Crito, pra Mirela, Paulo André, esposa, toda, toda a turma aí, e também a Serpa, a Serpa também, quando eles viram o nosso projeto, olha que a Serpa tava fechada, né, mas quando eles viram esse nosso projeto, a gente diz, Geraldo, não tem como a gente ficar fora, estamos junto contigo, entendeu? Bacana. Então, isso daí, a gente vê que, que tá, que esse é o caminho, entendeu, Dani? Eu acho que, a gente tá no caminho legal. Eu acho que, esse é o caminho muito antes da pandemia, né, eu acho que, faltava essa, essa, esse olhar pra Salinas, de outro ângulo. Volto a dizer, não tô fazendo juízo de valor aqui, do que é bom, o que é ruim, porque eu acho que, todo é bom. Eu acho que, o hotel saiu na frente, essas programações, também saíram na frente, por conta, do momento. Ninguém esperava, que fôssemos ver um momento como esse, mas hoje, quem tem este perfil, é o perfil que vai atrair esse turista aí, como prioridade, nos próximos seis meses, é o turista que vem de fora, principalmente. O que tá aqui, conhece, né, já sabe como é que funciona, tem casa em Salinas, a gente tá falando aí de um turista que, que sai da, da sua cidade, pra vir conhecer. Ah, o mundo me espera, perguntou, se existe, algum convênio, com algum clube de turismo, se o Hotel Solar tem algum convênio? Temos com a RDC, e com a Cobras Tour. São os dois clubes de férias, né, que a gente trabalha, que são clientes que já estão há anos com a gente, né, então, a gente já tem essa, 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 essa comunicação fácil, né, com os clientes deles, já sabe como é que funciona o sistema, então, a gente é muito feliz com a RDC e com a Cobras Tour. O que tá perguntando, é All Inclusive? Não é All Inclusive ainda, né, a gente pensa um dia em fazer All Inclusive, mas como nós temos uma quantidade ainda pequena de apartamentos, então, a gente sabe que o All Inclusive, ele acaba exigindo um valor maior, né, do investimento, né, então, a gente acaba elevando muito nossos custos, e acaba tendo que repassar, é, pro hóspede, e como nós temos poucos apartamentos, acaba elevando muito custo pro hóspede, e talvez ainda não seja o momento, a realidade, pro nosso perfil de cliente, né, talvez, é, existe essa procura, existe essa demanda do All Inclusive, mas ainda não é a, o perfil do, do que realmente compra o hotel solar, então, o pessoal prefere ficar livre pra poder escolher, o seu prato à la carte, e até, até visitar a cidade, né, comer fora, visitar os outros restaurantes, ficar mais livre, pra ir pra praia, pra Batalaia, ficar mais aí, e tem dado muito certo, um pacote que a gente vende, por exemplo, a, essa pergunta do All Inclusive, e teve uma pergunta também, sobre, se meio de semana tem, existe um preço diferenciado, sim, a gente tem um pacote, de domingo a quinta, Dani, que é o sucesso, é o pacote que a gente mais vende, né, que é o de meio de semana, olha que bacana, e que nele, tá incluso, com café da manhã, que é o normal, o café da manhã, e a gente dá o jantar, então, você já vai comer a pensão, o jantar é um buffet de sopas e massas, que é um sucesso, aí, a gente também ganha passeio de barco, ganha, o, sessão no parque flutuante, pra criançada, né, tem passeio de bicicleta, a gente faz um bike tour, é, é, é muito legal, é, é o sucesso, esse pacote é um sucesso, respondendo ali, a Rita, a Rita que tava perguntando aí, querido. Tava perguntando, é porque vai passando aqui, as vezes eu consigo pegar, beijo pra tia Rosa, que tá aqui acompanhando, Lorena, Lorena é minha prima, tem casa em Salinas, e quando a gente se encontrou em Salinas, quando eu tava aí fazendo a cobertura de comidinha de praia, e falei várias coisas, eu falei assim, nossa, eu nunca vi isso, nossa, não fui em tal lugar, e isso que é, que é muito legal, né, a gente ir descobrindo coisas novas no município, e falando, descobrindo coisas novas no município, eu vou sair um pouquinho do Hotel Solar, mas não totalmente, porque eu queria que você explicasse o que é a redidão, estou, né, eu participei aí, fui a convite de vocês, comidinha de praia, que foi bem legal, e vi todo mundo trabalhando muito unido, eu tava num restaurante, a pessoa falava, fora do concurso, que tem uma disputa aí, né, mas, eu ia num restaurante, falava assim, mas você já foi num restaurante e tal, e tinha uma intenção genuína, de que você conhecesse os outros restaurantes da rede, achei isso, o máximo, porque não é comum, muita gente vê acontecendo, principalmente, porque a gente sabe que existe aí, a lei do mercado, né, se você manda pra outro restaurante, você, provavelmente, perde esse cliente, mas eu vi, a turma do Comidinha de Praia, todo restaurante que eu fui no Comidinha de Praia, me indicava um outro restaurante, no Comidinha de Praia, acabei almoçando em um, jantando no outro, pra poder entender esse processo todo, mas eu achei, muito bacana isso, e aí, fiquei sabendo que, por trás disso tudo, existe a Redis Tour, que é um projeto de vocês, e eu queria que você contasse isso. Exatamente, Dani, esse é o espírito da nossa associação, né, é a gente um, dá força pro outro, a gente sabe que, como o nosso destino, ele ainda não é um destino turístico, ele é muito de veraneio, a gente precisa, muita gente conhece, Salinas, naquela rota, Atalá e Amassarico, Atalá e Amassarico, né, e não conhece, os outros restaurantes, novos restaurantes, né, chefes de cozinha da região, que são pequenininhos, mas que tem um sabor maravilhoso, que fazem um trabalho maravilhoso, e às vezes ficava muito preso, somente regional, somente as pessoas de Salinas conheciam e consumiam. Então, quando a gente criou, o evento chamado Comidinha de Praia, foi a gente vendo, o que é, o que estava acontecendo, em outros lugares, né, um evento gastronômico, que tinham justamente esse foco, de fazer divulgação dos participantes, para esse público alto. A gente criou ele, para tentar trazer ele na baixa temporada, né, que era justamente para estimular as pessoas de Belém, né, que é o nosso principal, principal, a massa, os clientes de Salinas, é a massa aí de Belém, e estimular eles para virem para cá, para, na baixa temporada. E a gente caprichou, né, então a gente inovou nos pratos, esse ano já foi o sétimo ano do Comidinha de Praia, muito bacana. Cada ano participam mais de 20 restaurantes, né, participam, então, e qual é a regra principal? Os pratos têm que ser inovadores, e com ingrediente regional, né, então o que acontece, o João Ramide, né, que ainda está assistindo a gente aqui na live, e falou, Geraldo, esse Comidinha de Praia, cara, é o único evento no Brasil que lança, por ano, no mínimo, 25 novos pratos. Com certeza. Né, então o que acontece, isso dá muito orgulho para a gente, a gente está, a gente existe também a... No cardápio, não é isso? Tem que lançar no Comidinha de Praia, e ele tem que entrar no cardápio do restaurante. É, e tem que ficar por pelo menos um ano no cardápio do restaurante, né, e o que é bacana também, não só os eventos que a Redistur procura trabalhar, mas a gente procura trabalhar as políticas públicas, né, para a gente começar a mostrar o que essa linha tem de diferenciado. A gente procura fazer treinamento, trazer treinamento, né, para os associados, para poder colocar todo mundo numa linha só, entendeu? Numa linha muito parecida de atendimento, de serviço, isso é o que a gente vê em outros estados, né, em outros países, quando a gente viaja por aí, a gente vê que existe uma padronização no atendimento, né, e isso daí a gente tem lutado, né, já há alguns anos, e tem dado muitos resultados, tem dado bons frutos, cada vez mais associados, então isso é um motivo de grande orgulho para a gente daqui de Salinas, essa nossa associação. A Vera Soares está perguntando como fazer parte e o Walter está perguntando se tem uma relação na internet, algum lugar que possa ver todo mundo que participa da Rede Estú, ou que participa do Comidinha de Praia, passou, eu anotei rapidinho, mas não entendi, eu acho que pode ser para os dois. A Rede Estú, ela tem a rede social, né, você pode acessar aí no Instagram, a Rede Estú, que lá você vai ver, as principais divulgações dos eventos que estão acontecendo aqui em Salinas, dos associados, e também você vai ver a relação dos restaurantes que estão participando, e lá você dá um oi, né, já começa a perguntar, qual telefone eu posso falar para poder me inscrever? É só mandar um oi lá para a gente, que a gente rapidinho responde, já consegue fazer esse agendamento, aí a Lúcia, que é a secretária, né, da nossa associação lá, vai com o maior prazer lá, muito feliz para fazer essa inscrição, ter essa inscrição novo, a ideia é ampliar, novas ideias. A ideia é ampliar essa rede, a rede estú não tem limite de associados, a ideia é ser o máximo de gente. Exatamente, quanto mais gente contribuindo, dando ideias, inovando, então isso daí para a gente é maravilhoso, é muito bom. E tem em algum lugar, a lista dos restaurantes que lançaram pratos, no Comissão 25, foram 25 esse ano, eu acho, que lançaram pratos novos, existe uma lista desses restaurantes para o pessoal poder fazer esse passeio aí, em Salinas, procurando essas comidas? Tem, dentro da rede social, da rede estú, você vai encontrar a lista dos restaurantes, inclusive com os pratos, com os pratos que foram apresentados, tem videozinhos também, mostrando como foi o evento, é muito legal, vai deixar você, se você ainda não jantou, e for entrar lá, eu não recomendo, não faça isso. Eu não recomendo também. Vai passar mal. Eu não recomendo, eu vou dizer, mas hoje, hoje eu estava selecionando as fotos para postar, né, e só era foto de comida, muita foto de comida, as fotos das comidas lá do Baruch, as fotos de comida do Trepadinha, do Verde Mar, enfim, muita comida. Agora, vamos falar de outra coisa, que eu acompanhei também na internet, aí, pelo Hotel Solar, e também pela Rede Estú, e falei assim, minha gente, como é que isso não estava lá quando eu estava, e como é que esse pessoal está fazendo isso, conseguindo fazer esse trabalho tão legal, no meio dessa pandemia, que é um app, que vocês lançaram aí, sobre turismo e salinas, que história foi essa, como foi que vocês já, provavelmente já devia ter engatilhado isso, e achei muito legal vocês não recuarem no lançamento desse processo e continuar. Aham. É, esse guia, Dani, esse guia foi uma, ela foi uma ação do hotel, do Hotel Solar, né, onde o hotel assina embaixo, né, todos aqueles restaurantes, todos aqueles passeios, tem roteiros que a gente está indicando também, né, são coisas que estão muito ligadas ao perfil do cliente do solar, né, então lá tem pacote, quem quer gastar pouco, né, eu estou indicando, inclusive, esse nosso pacote aqui, do meio de semana, tem pacote também, para quem está com família, com crianças, tem o pacote para casais, e eu estou indicando vários restaurantes, os dez principais restaurantes e bares daqui da região, daqui de Salinas, onde a gente ensina embaixo, a gente sabe que tem, e todos eles são participantes da Redistur também, né, tem o selo de qualidade da Redistur, também é importante, né, então, então o que acontece, a partir daí, Dani, a pessoa para baixar esse guia, né, ela já, ela já vai, ela já vai fazendo um cadastro, ela dá o e-mail, dá o telefone, quando ela baixa, ela tem que entrar no site, ou ele já está em alguma loja de aplicativo, como é que a gente chega nesse aplicativo? Porque ele é um PDF, ele não é um aplicativo, entendeu? Ele é um arquivo, na qual para você baixar, e, na cabeça, ele é um, 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 um app, mas eu acho que ele está tão bonitinho assim, tá, tá muito legal, acho que ele quer o aplicativo para o celular, e é interativo, né, porque aperta nos botões, ele vai direcionando, vai fazendo tudo, como fosse um aplicativo, é isso mesmo, é isso mesmo, então, a partir daí, a gente fica com o cadastro do cliente, né, então, a gente pega o e-mail, pega o telefone, para a gente começar a fazer nossas campanhas no futuro, depois da, depois da, dessa feira de julho, então, a gente tem, está engatidado, criado aí, outros eventos da Redistur, né, além do comidinha de praia, a gente já tem o Circuito da Ostra, a gente tem o, a Rota do Avoado, e a gente está bolando mais eventos aí, para a gente conseguir alavancar a nossa cidade no turismo, o que é muito bacana, Dani, é que a Redistur, ela ganhou uma proporção tão, tão, tão grande aqui na nossa região, tão legal, né, que o, o município já estava, antes dessa pandemia, já até propôs, em colocar os eventos do município na mão da Redistur, entendeu? Que bacana! Olha, Geraldo, está aqui os eventos do município, eu quero que a Redistur gerencie, tome conta disso daí, quero que vocês direcionem para o público, que o público de vocês é sucesso, vocês conseguem, eu tenho uma visão legal, né, do, do que é o futuro para Salinas. Não tem ciúme, né, tem parceria. Exatamente, é parceria, exato, né, então, isso enche a gente de orgulho, né, é muito, é, a gente consegue fazer um trabalho, né, na qual a gente não levanta bandeiras políticas, né, então, isso daí é muito importante, é, é muito importante. Reconhece as parcerias, né, mas não... Exatamente, exatamente. E o que é o bacana, os políticos que apoiam a Redistur fazem questão de bater no peito e dizer, olha, eu sou Redistur, eu apoio a Redistur, né, então, isso daí dá um grande orgulho para nós, né, da associação, nós empresários, né, que a gente está conseguindo, com essas estratégias, né, a gente está conseguindo colocar um caminho legal para os nossos negócios, e, consequentemente, Salinas, né, vai ganhando corpo com isso, cada vez mais empresários da cidade estão vendo o quanto que a nossa associação é importante e está seguindo o caminho com a gente. Olha, eu vou dar um beijo aqui para o Guiando Brito de Fortaleza, que entrou aqui, a Vivi Pina, do Canadá, está no Canadá, Vivi, deve estar louca para vir para Salinas, que adorava Salinas, está morando lá, então, Geraldo também acabou de mandar falando, deu um oi aqui falando do projeto, a Salinas Cataparã falando que o Ostrabir também foi show, e que incentivo nunca é demais, né, então, hoje a gente tem aí, a gente tem uma Salinas que está se redesenhando, do ponto de vista dos projetos, eu posso falar sobre o Comédia de Praia, que foi qual eu fui, né, fui cobrir esse ano, me arrependi de não ter ido antes, porque não é possível que um evento tão legal desse, a gente demore tanto tempo para descobrir, mas eu acho que é isso, assim, eu digo, o pessoal fala de alterar mindset, eu acho que a gente tem que alterar o nosso mindset de Salinas, porque toda vez que eu penso em Salinas em julho, e reveião, e tem toda uma programação aí em volta, nesse processo, o Hotel Solar acabou sendo para mim, uma grande referência, de todos esses projetos, por conta de tudo também estar na Rede Estú, encabeçando aí esse projeto, também estava à frente lá do Comédia de Praia, a gente tinha que ser diferente nesse cenário, e aí acaba que vira uma referência visual para mim ali, quem é a pessoa, eu vou falar com o Geraldo, tanto quando eu estava na dúvida com a história do papo de turismo, cara, como é que vai ser Salinas? Não, eu vou falar com o Geraldo, porque o Geraldo está lá, ele sabe, ele está acompanhando todo o processo, tanto do ponto de vista da rede hoteleira, como do circuito dos restaurantes, então vai ser a figura que eu vou conseguir tirar essas dúvidas, por isso que veio esse convite, e eu estou muito feliz de você ter aceitado, e ter permanecido aí, com toda tentativa que a gente estava tendo, de problema, você permaneceu, e abriu dentro da rede do Hotel Solar, para a gente poder fazer essa conversa, e tirar essas dúvidas, e o que eu queria saber de ti, dentro da Rede Estú, a gente tem o restaurante, e tem esses eventos, mas o que mais as pessoas conseguem encontrar? Dá para encontrar pontos turísticos de Salinas? Dá sim, com certeza, Dani, peraí, pode dar um pouco a ligação, o que foi que você perguntou aí? Se dá para encontrar, dentro da estrutura da rede Estú, de divulgação da Rede Estú, os pontos turísticos de Salinas? Sim, a gente tem o PIT, o PIT é o ponto de informações turísticas, que fica lá no Maçarico, e lá a gente tem todas as indicações, de Salinas, de todos os roteiros, onde é que pode fazer passeio de barco, onde é que pode fazer trilha, quais são os hotéis que eles indicam, quais são os hotéis que eles assinam embaixo, então isso daí é... Lá dentro do PIT, a gente vai ter bastante indicação, bastante informação, inclusive do horário, que pode fazer a visitação lá no Farol de Salinas, que pouca gente sabe que é possível fazer, pode fazer visitação lá, mas tem um horário específico, e lá no PIT, na Orla do Maçarico, se de repente pode... A gente tem um telefone de quem é responsável pelo Farol, já ligam lá para o responsável, já combinam o horário, e como é responsabilidade da Marinha, eles fazem isso com o maior prazer para explicar a história do Farol, né? Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, não consigo controlar, quanto tempo a gente tem ainda de live? Eu não sei, aqui aparece? Não, aperta aí onde está escrito ao vivo, nesse vermelhinho, bem no canto superior, só aperta, vai aparecer. Quanto tempo tem? 43 minutos. Ah, então a gente tem aí ainda, vai controlando, para a gente poder... Vou te avisando, vou te avisando. Uma vez. Para a gente não ser expulso. E eu estava tão ansioso para a nossa live, que eu estava aqui tomando uns drinks, esperando. Vamos ver o teu, caramba! Acabou, ficou de lado. E que vale lembrar também, né, que esses drinks, esse ano aqui, tem assinatura, a gente está com o cardápio novo dos drinks, com assinatura do Adailton Cordovil, né, que estão... E está cheio de novidade aí no nosso cardápio, vai ser um negócio muito bacana, vai ser sucesso também. Além do Paulo Anijá, né, que vai estar fazendo aqui a nossa... É sábado ou domingo? Vai ser no sábado, vai ser no sábado, dia 11. E quando eu entrei na live, tu estávamos falando de uma exposição fotográfica? Foi, eu estava falando... Ah, sim, eu estava falando do Gui Sampaio, né? Isso. É o fotógrafo de Belém, né, o super conhecido, o badalado em Belém, e que ele está passando uma temporada aqui em Salinas com a gente, aqui no hotel, para fazer os ensaios fotográficos, exclusivamente para os hóspedes do hotel. Que chique! É, com super desconto, com valor bacana, aproveitando toda essa maravilha, que a gente todo, esse paraíso da nossa região aqui, né, fazendo passeio. Então, ele veio para passar o mês todo, está sendo um sucesso, o pessoal que está aqui está, né, ele está bastante corrido, né? Então, tem que ter reserva antecipada com o Gui, para poder, tipo, não pode chegar aí, ó, eu quero fazer a foto, tem que ter uma negociação antes, tem que avisar antes. É importante conversar com ele, até porque é para saber, né, o que é que vai querer, né, porque como ele tem muitos equipamentos, tem tudo, cada equipamento direcionado para o perfil, né, para o que o cliente vai querer, né, então é muito importante fazer essa, essa reserva antecipada com ele, explicar, negociar, né? Que bacana! O que acaba é que, é, quem vai para o hotel, que tem a parte, é, ecológica da frente, aquele cenário é lindo, né? Eu acho que não tem, foi uma ideia muito bacana, de ter o Gui aí, que é um excelente profissional, fazendo esses books, e aí, às vezes, a gente também rola tanto para fazer isso aqui em Belém, ai, nunca tem tempo, ou então fica com vergonha, e aí, de repente, está no cenário desse lindo, e com super profissional, aproveitar para fazer, é, voltar com o registro fotográfico da família, ou um book pessoal, né? A Salinas Catamarã está colocando para a galera seguir aqui, Gui Underline Sampaio, pode seguir ele, mandar marcar, fazer essa, fazer essa marcação, e, e se hospedar no hotel solar também, para poder aproveitar, a piscina, a piscina fica iluminada à noite, a gente, olha, é um negócio assim, chiquérrimo, chiquérrimo, os espaços são super bacanas, a gente fica bem à vontade, aí, tu falaste também, que estava com uma programação, é, nova, aí, novidades, para esse mês de julho, que já devia estar na sua preparação, então, a gente tem Gui Sampaio, temos jantares especiais, o que mais, tem assinados, drinks assinados, chique, drinks assinados, o que mais que a gente tem aí, com novidade, eu vi alguma coisa, não sei se eu estou enganada, mas eu acho que eu vi alguma coisa também, do passeio do Catamarã, não sei se eu estou confundindo a informação, que tem uma novidade, o que que está aí, que tem mais para esse mês de julho? E Dani, como o hotel tem 47 anos, esse ano, a gente está comemorando 47 anos, né? Caramba! tem cliente que já faz tempo, que não veio para o hotel, então, de repente, é isso que já está rolando, já há algum tempo, né? Há um ano, dois anos, talvez seja até novidade, para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, o Parque do Ante, é uma novidade, é um negócio super novo, tem um ano que tem um parque, então, a criançada fica enlouquecida, né? O parque do Ante, o passeio de caiaque, a gente tem um passeio de caiaque, que vai por dentro do mangue, quando a maré está cheia. Caramba! Então, vê os caranguejinhos, vê o ninho dos pássaros, que fica em cima, na copa das árvores, vê os peixinhos, né? Bem pertinho, é muito legal, né? E tem que se abaixar, para não bater no galho. Jorani curte um caiaque, olha aí, Jorani, vi, ela curte um caiaque, acabou de entrar aqui, mandar o coração, acho que mesmo agora, ela mandou o coraçãozinho agora. Mas olha, tu também tinha uma programação de pôr do sol, né? Movimentou essa tua programação, que já estava aí, por conta dessa restrição, ou tu só mantiverte essa programação? É, eu antes tive a programação, né? O pôr do sol aqui, ele já é um sucesso, né? Esse é o horário, que é o horário de pico, aqui, né? Na barraca. Apesar do dia todo, está sendo, é bem movimentado, por causa dessas atividades, né? Do dia. Então, tem um jet ski com banana boat, com boias, né? Então, isso daí já estimula muita gente vir pra cá, durante o dia. Quando chega pela parte do pôr do sol, já é o pessoal que quer ver o pôr do sol, né? Que já quer tomar um drink, já quer uma musiquinha ambiente bacana, né? E agora à noite, vai ter o Paulo Anijá, né? Que vai estar fazendo a degustação, então, a gente conseguiu fazer toda essa programação bem completa de um negócio de alto nível, né? Um negócio bem bacana, bem pro perfil do que é o nosso cliente, né? O Paulo vai estar toda semana, todo sábado ou só nesse sábado? Eu fechei com ele esse sábado e a gente já está negociando pra ver o que a gente consegue fazer de cardápio diferente pro outro sábado, né? Certo. E a gente fechou também com o Fabrício. A gente está em negociação fechando com o Fabrício, é novidade, eu não vou comentar agora, quando chegar mais perto é o sábado. Olha, Fabrício, me chama, hein? Quero te dizer isso, não te esquece. Olha, deixa eu te perguntar outra coisa, a gente está falando muito da situação do Hotel Solar, essa programação, essa programação, ela não é exclusiva para hóspedes, né? Ela também recebe não-hóspedes. Como que não-hóspedes tem acesso a essa programação aí tão bacana do Hotel Solar? Exato. Então, a gente tem que dar sempre essa preferência pro hóspede, né? Então, o hóspede tem acesso VIP, ele olha, ele marca o que ele quer, a hora que ele quer, né? Ele tem acesso VIP. Para quem não é hóspede, aí precisa ter uma, se organizar, tem que ter uma programação, tem que ser estratégico nos horários, né? Porque como a gente está com essa limitação, ocupou todas as mesas, a gente já encerra a entrada lá, né? Então, é importante estar estratégico com isso. A gente não faz reserva de mesas, porque se a gente reserva a mesa, corre o risco, né? Corre o risco de, de repente, acontecer um imprevisto a pessoa não vir e a outra pessoa ficar lá fora, né? Podendo entrar e acaba não entrando porque tinha uma reserva e a pessoa acabou não chegando, né? Então, como o espaço está limitado também, a gente indica, né? Para ser bem estratégico se organizar com a questão dos horários, né? Para poder já, quando estiver lotado, a pessoa aguarda lá no hotel, também tem uma música maravilhosa, drinks maravilhosos, comida maravilhosa, né? Para poder curtir, curte um pouquinho, liberou mesa, desce para pegar esse evento gostoso aqui para fazer os passeios também. Bacana, Geraldo. Estou muito, muito feliz. Estou mais confiante. Eu falo aqui nas lives que eu tenho muito medo de sair ainda. Eu já estou aqui num momento de restrição. Tenho muita preocupação dessa saída, de visitar outros lugares. Mas eu falei que a primeira chave que começou a virar foi com o Maurício que acabou de mandar aqui, Grande Gera. É, o Bocão, o Bocão. Ele me deu tanta... Ele foi tão seguro nos protocolos do restaurante. Falei assim, caramba, Enfim, posso ir mais tranquila. E agora, conversando contigo também e conhecendo o modo dos operantes aí da tua equipe, que é muito bacana. Tenho certeza que também está acontecendo dessa forma. Tudo que tu explicaste aqui dá uma segurança para quem está na mesma situação que eu, com medo ainda de sair de casa, com medo de infectar alguém, né? e sabendo que a gente precisa voltar aos poucos, com cuidado, seguindo protocolos, se mantendo em segurança, mantendo as pessoas ao nosso redor em segurança, mas que tem uma série de empresas, uma série de empresários que estão preocupados realmente e que exigem isso, essa estrutura, esse comportamento para que a população também fique resguardada. Porque eu acho que é uma grande preocupação que foi de Salinas desde o começo, acho que foi a primeira cidade que fechou a fronteira real, assim, muito bruscamente, não tinha meio termo, não tinha negociação, era aquilo e acabou. E o que foi visto naquela época como algo exagerado, hoje a gente está vendo as possibilidades e a condição do município fazer esse controle. Eu queria te agradecer muito, 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 muito de participar do Papo de Turismo, foi muito bacana, principalmente porque o Papo de Turismo está hospedado dentro do Hotel Solar. Vou te pedir para no final dessa live salvar essa live para eu poder conseguir passar ela e a gente ter o registro desse encontro para todo mundo que está acompanhando o Papo de Turismo e também tem as mesmas dúvidas de Salinas. Eu queria realmente agradecer muito, Geraldo, obrigada mesmo. Valeu, Dani. Só me explica como é que eu faço para salvar, como é que é. Tá bom. Quando a gente, quando encerrar, você vai fazer, encerrar a live, já deve estar encerrando inclusive pelo horário, ele vai para uma tela branca, vai dar um número de quantas pessoas passaram nessa live e vai assim, salvar no IGTV, aí você salva, diz ok. Ele vai pedir para colocar título, outras coisas, mas nem é necessário fazer isso. E aí, assim que eu conseguir baixar ele, eu te aviso, consegui baixar. Se você quiser manter no IGTV aí, vai ser uma honra estar com o Papo de Turismo no IGTV do Hotel Solar. Né? E se não, eu só te aviso, ó, consegui baixar aqui para poder subir aqui para o meu. E esse, hoje foi um dia muito especial, quero agradecer a todo mundo que participou do Papo de Turismo, que acompanhou aqui, porque foi especial que a gente começou no meu, teve aí uma participação da Eli, que começou comigo 30 minutos falando de todo esse processo, como está acontecendo em Portugal e também foi muito bacana. E o Geraldo que me recebeu aqui no Instagram do Hotel Solar. Gente, muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. Geraldo, um beijo para você, para toda essa equipe, um beijo para a turma aí de Salinas e a gente se encontra amanhã no Papo de Turismo, que é o último Papo de Turismo que encerra essa programação e agora eu estou entrando ao vivo como convidada lá na Lambateria, quem ainda tiver fôlego para live, né? Quem estiver em casa, quem está saindo vai curtir, tá? Quem está em casa, corre lá no Facebook da Lambateria que eu vou estar lá com a Sônia Ferro falando de um projeto de viagem em casa. Ô Dani, muito obrigado, tá amor? Obrigado por ter lembrado de mim aí, né? Por me ver como essa referência aqui em Salinas, né? Pelo convite. Fico muito feliz, me sinto muito realizado, né? Em ter você como minha amiga, né? Por estar junto comigo aqui, por torcer pelo negócio, por torcer pelo Hotel Solar, por Amar Saguinas, tá Dani? Muito obrigado pelo teu carinho. Vou aí fazer toda a rede de estudo. Isso, exato. Tá bom, querida? Olha, quero mandar um beijo, quero mandar um beijo, 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 Dani, um beijo, amor, obrigado. Tchau, tchau. Quero mandar um beijo também para o Maurício Façani, o Bocão, o meu mestre do Jiu-Jitsu, é, cachegossíssima, o Akió também que está assistindo aí, meu parceiro de teino. É, um beijo para a galera, para todo mundo aí, pessoal. Passou muita gente, aí não vou lembrar o nome de todo mundo. Passou, não ficou. Exato. Um beijo, pessoal. Obrigado. Obrigado.